Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e na vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como desenhar um cabelo cacheado. Esse cabelo aqui que vocês estão vendo no vídeo, todo cacheado, assim com esse formato. Eu vou explicar da melhor forma possível como que eu desenho cachos, cabelo cacheado. Eu espero que vocês entendam esse vídeo e que vocês gostem. Então, bora lá pro vídeo. Esses serão os materiais necessários. Eu vou utilizar um papel canson do tamanho A4. Ele é um papel totalmente liso. O lápis HB pro rascunho. Uma borracha plástica, que no meu caso eu tô usando uma caneta borracha. Um lápis marrom. O lápis preto. E por último, o lápis canela. E lembrando, todas essas cores vêm na caixa de 48 ou 36 lápis da Faber-Castell. Bem, antes de iniciarmos o vídeo, eu vou explicar pra vocês de uma forma rápida como funciona cada tipo de caixa. Primeiramente aqui eu vou fazer o esboço de um caixa mais fechado. Aquele cabelo que é mais enroladinho. Pra fazer esse esboço eu faço ele conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Fazendo essas voltinhas. Eu vou fazendo ele bem fechado, porque é um caixa mais fechado e enrolado. Esse é o primeiro tipo de caixa. Aí o segundo que eu irei fazer é um caixa mais aberto. Aí pra fazer o esboço desse caixa, eu vou fazendo umas linhas um pouquinho mais solta que o primeiro. Aí nisso eu faço mais uma linha pra formar o cabelo, o esboço do cabelo. E é isso. Eu vou arrumando aqui um pouquinho também o esboço. E tá feito. Esse é o segundo tipo de caixa mais aberto. Agora o próximo tipo de cabelo é um cacho meio que liso e enrolado. Porque ele é bem solto. É um fio mais ondulado e meio que liso também. Aí prontinho. Pra pintar cada um desses cachos, eu começo sempre pela cor preta. Aí eu vou fazendo assim, puxando fio por fio. Eu começo sempre pelas extremidades e vou deixar no centro... No centro vai ser o brilho do cabelo. Aí como vocês podem ver, eu vou desenhando com o lápis preto. E sempre deixo o centro mais claro. Aí em seguida eu vou vir com o marrom. E vou passar por cima do preto fazendo um degradê. Aí eu vou fazendo novamente fio por fio. Aí nisso eu vou completando a cor do cabelo. Agora eu vou continuar o degradê com o lápis canela. Eu vou pegar o canela, fazer o degradê do preto pro marrom e o canela. Aí lembrando que o centro tem que ficar mais claro. Pra dar o efeito de brilho realista no cabelo. Aí vocês fazem tudo isso em todos os cachos do cabelo. Tô fazendo aqui essa mechinha só, pra vocês terem uma noção de como funciona pra desenhar o cabelo cacheado. Agora eu vou vir com o preto novamente e vou fazer a mesma coisa. Aí esse, como é o segundo cacho, que é um pouco mais aberto. Aí eu começo sempre pelas extremidades. Faço o degradê do preto pro marrom e o canela. E sempre deixo o centro um pouquinho apagado, vamos dizer. Pra ficar aquele efeito de luz. Aí como vocês podem ver, já fica aquele aspecto de fio realista. Aí o mesmo esquema é no cabelo mais solto. Cabelo ondulado. Começo pela cor mais escura sempre. Depois vou fazendo degradê com uma cor mais ou menos escura. E depois venho com a cor mais clara e deixo o centro com o brilho do cabelo. Agora aqui galera, vamos começar a esboçar o cabelo que eu tô usando de referência. Eu vou deixar a imagem aqui do lado, que é esse cabelo que eu tô usando de referência. E vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês se basearem. Pra fazer o esboço do rosto eu marco dois pontinhos no formato do rosto e vou seguindo conforme o formato do rosto da garota. Como o rosto dela é quadrado assim, aí eu faço o rosto dela desse jeito. Aí pra fazer todo o formato do cabelo dela, primeiro eu faço o contorno, o contorno todinho do desenho. Eu vou fazendo bem devagar, sem pressa. É importante que o rascunho fique certinho. Aí como vocês podem ver, eu só fiz o contorno. Tá, esse é o contorno do desenho. Aí depois eu venho fazendo cacho por cacho. Como eu já expliquei como fazer cada cacho, eu vou deixar aqui passando acelerado. Mas vocês já entenderam porque eu expliquei pra vocês anteriormente. O tipo de cacho dessa garota que eu tô me baseando pra fazer o desenho, ele é um cacho enrolado, mas solto. Não é tão enroladinho. Ah, e lembrando, tem que ter paciência no esboço, porque se o esboço sair ruim, o resto do desenho vai ficar ruim. E como se trata de cabelo, tem que ter paciência, treinar. Aí vocês podem ver que eu já vou sombreando também as partes que serão mais escuras. Pra mim não me perder na hora de pintar. Tá, depois do rascunho finalizado, vamos começar a colorir. Eu vou vir com o lápis preto e vou começar a pintar todas as partes que são escuras do cabelo. Eu sempre começo pela parte escura no cabelo porque eu acho mais fácil. Mas isso não é regra, tá bom? É o modo que eu faço. Começo pela parte mais escura. Aí eu vou fazendo fio por fio também, assim, conforme o formato do cabelo. Aí depois eu venho com o marrom e vou continuar aquele esquema que eu falei pra vocês. Fazer o degradê. Fazer o degradê do preto pro marrom. E puxando o fio por fio no formato enrolado do cabelo. Aí com o canela eu vou continuar o meu degradê. E vou deixar o centro do cabelo com aquele brilho. Vou puxar um pouquinho mais fraco com a mão. Aí eu vou sombriando com o preto, o marrom. Aí o canela eu sempre passo por último pra dar aquele efeito de brilho no cabelo. Eu dei o zoom aqui pra vocês verem melhor. E é basicamente assim. Eu faço com o lápis preto primeiro as partes mais escuras. Aí eu vou desenhando o formato de cada caixa. Ah, e só pra avisar pra vocês. Só no esboço desse desenho, dos cachos, eu levei cerca de meia hora pra fazer. É porque no vídeo aqui eu acelerei e deixei passando rápido. Parece que é fácil, mas não é. Vocês tem que ter paciência pra fazer o esboço. Porque o cabelo, ele é um pouco complicado no desenho realista. Então eu tenho que fazer com paciência e treinar. Aí vocês podem ver que quando a gente vai desenhando, o cabelo já vai ficando realista e os cachos vão se formando. Porque é só fazer aquele esquema dos cachos. Se ele for mais fechado, você desenha ele mais fechado e vai pintando, fazendo brilho, sombreamento e tudo mais. Se ele for mais assim, aberto, um cacho enrolado mais aberto, como esse daqui que eu tô fazendo, aí vocês também vão fazendo do mesmo jeito. Não tem segredo assim, tem que ter paciência e treinar. Não tem segredo assim. Não tem segredo assim. Então galera, se vocês querem trabalhar cada vez melhor os seus desenhos para que ele fique mais realista, um conselho que eu dou é vocês treinarem bastante, se dedicarem ao desenho. Porque com a dedicação vocês irão conseguir melhorar os seus trabalhos e ficará bem melhor. Eu, para fazer esse desenho aqui dos cachos, tive que ter muita paciência. E como se trata de um cabelo enrolado, você tem que fazer fio por fio, o brilho, o sombreamento e tudo mais. Aí fica aquela coisa, né? Aquela coisa demorada. Desenhar fio por fio, os fios mais soltos e tudo mais. Mas aí vocês treinem e continuem tentando. Mesmo que saia ruim no começo, vocês vão melhorando, vão aprendendo. É errando que se aprende. Aí assim, seus desenhos irão ficar melhor. Ah, aqui ó, nessa parte do vídeo, eu tô fazendo os fios mais soltos, né? É ideal que fiquem esses fiozinhos assim, enroladinhos, soltos, para ficar com aquele aspecto realista e não ficar com aquele cabelo bem, assim, vamos dizer, seco. Porque conforme os fios forem soltos, aí a pessoa vai olhar e vai ver que tá realista assim o desenho. Aí fica com o aspecto melhor. Tá, então eu vou deixar o vídeo passando aqui acelerado para vocês continuarem acompanhando o processo final do desenho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui do vídeo, que eu estarei respondendo vocês. E também, se vocês fizerem desenho de cachos, assim, falarem que aprendeu comigo, me marcam no Instagram. Me marcam lá no arroba leandro brito arte. Que eu tô sempre vendo os desenhos que vocês me marcam lá, beleza? 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 Bem, então é isso galera Aqui já está o desenho quase terminado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham entendido Se ficou alguma dúvida que eu não expliquei direito aqui no vídeo Deixem nos comentários que eu estarei respondendo vocês Dê um like no vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos E é isso aí Valeu e até próximos vídeos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí